E aí, seres humanos, aqui quem fala? Realbob trazendo pra vocês mais MC5 pra vocês E eu sei que vocês gostam E hoje eu tô nessa fase aqui Que acabou de liberar, velho Tipo Eu não joguei Não, não joguei, não E eu tava esperando vocês Na verdade, eu tava esperando um pouquinho pra me gravar E mostrar pra vocês que liberou, mano Aff, mano, tô muito foda Caramba, velho Apesar que eu tive muitos falhos Muitos erros Muitos acertos Mas tomo nessa Vamos fazer um vídeo rapidão aqui Que tomara que a gente dê certo Nessa fase, mano Porque, tipo, tem umas fases aí, mano Que é muito difícil E eu consegui passar Então Então, pessoal Cara, eu tô muito feliz, mano Eu vou falar Porque a minha felicidade Cara, eu consegui chegar A 600 inscritos Graças a vocês Vocês são muito foda Nossa, não sei o que eu tenho que fazer aqui, não Então, pessoal Vocês são muito da hora mesmo Eu gosto demais De fazer isso Vocês são muito especial Então Vamos começar aqui, né, cara Porque eu quero pular esse vídeo logo Vamos começar Ó, um sniper Ah, você vai começar a tirar tudo agora E agora? E agora? Ah, de mole Pronto Caramba, fodeu E agora? E agora o que eu faço? Aqui Morreu ninguém, mano Fodeu tudo Mano, essa arma é muito foda, mano Caramba Quebrou o pescoço do cara Cadê o outro? Tem outro pra cá Na perna Quase perto E o cara não morre, mano Pelo amor de Deus Pera aí, calma Deixa eu calcular a distância Chocou, caramba O cara tá mijando No plano da guerra tá mijando Ah, tô conseguindo mirar Pera aí, calma Não tô conseguindo mirar Calma Foi Cara, nem acertei no C, mano Ah, helicóptero Aff, mano Calma Caramba, velho E agora? Caiu, morri Ah, bronze, né, cara? Tá de boa Faz parte Faz parte, mano Não adianta Mas eu consegui O cara jogou O cara veio o helicóptero do nada, mano E praticamente me matou, velho E olha aí Isso Nossa, você não deixa barato, não Mas tipo, o cara deixou, né Fazer o quê? É nóis, né? Meu O cara só tá retribuindo Então Tamo nessa, né? Vamos Vai carregar o jogo Lembrando que o jogo tá sem corte nenhum Esse jogo aqui É muito relíquia mesmo Eu gosto desse Modern Combate 5 O 4 Eu não gostei muito, não Aqui tem o Modern Comprado de 4 Eu não gostei muito, não Mas ele é bem bugado Mas tipo Esse aqui É esse aqui Esse aqui é o jogo Falar pra vocês Esse aqui É o jogo Pessoal Eu tenho uma coisa pra falar Tipo É... Se eu não gravar mais Desse aqui Eu tô trazendo Outro jogo Novo Que eu tô Que eu vou trazer Aqui no canal Se eu não Trazer Esse aqui Mas aí Deixa no comentário Se vocês gostam do vídeo Gostam do MC5 Que eu tô postando Todos os dias Vê se vocês gostam do vídeo Pra caramba Porque Tá vendo bastante Com os inscritos Tá dando like E tá ajudando Eu Tá dando Boas notícias Tá dando Bons comentários E é isso Aí Ah Fui cair um corpo ali Mano Pelo amor de Deus Eu não gosto dessa arma Por que que eu comprei ela Eu gosto da minha pistolinha Pistolinha É foda Cara Toma tiro Não dá nada Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Pronto Vamos ver aqui Ah malandro Malandro Ó na cabeça Na cabeça Ó Eu gosto de tirar na cabeça Tipo Ah Ganhei 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 Pô Esse aí é bom Mano Ela é bomba Nossa O carinha caiu Lá de cima O carinha caiu Lá de cima Vamos parar aí Lá Porque tipo Quer trocar Os caras Tá tudo correndo Mano Corre não Corre não Que eu tô Caraca Caraca Tem que matar o de trás Primeiro Porque tipo Nem matei o de trás Tô falando Nem Opa Tem uma Ah Obrigado World Cara Eu gosto Nossa Toma sua na perna Caramba Besta Foi carregar Vai Vai carregar Vai carregar Carrega mais 24 metros Pra cá Acho Nossa Acho que é meu amigo Pronto Boa Tecnicamente amiga Né É mulher Vamos ir aqui Vamos carregar Minha arma primeiro Porque tipo Não quero ficar sem bala Vamos ir Ah A mulher já tá tomando tiro Mano Calma Ó Dessa É bom que Bastante amigos Agora Bastante Dois Nossa Eu acho que eu tenho Bastante amigo Né Tem que ficar muito esperto Aqui mano Olha Uma maleta Uma maleta Nossa Que eu ganhei Né Ah Vai tomar banho Onde que esses caras tão Mano Na verdade Ó Ele tá mirando O World Cai Ah Tem que ajudar Tem que ajudar ele Tem que ajudar ele Não sei que Que ajuda Ah Doa vacina Nele Pronto Doa vacina nele Agora não sei Onde que os caras tá Ele tava tirando pra cá Ai Tá tirando aqui Matei Não era pra matar Matei que matando Dispositivo Ai Tá descendo pela Nossa Véi Tomei um tiro Pesado Acho que Não Nós tem que carregar Esse aqui mano Nós tem que ver Mais pacote Ah Mancada Velho Por que que Vamos assistir um vídeo Pessoal Vou ter que cortar Pra vocês Não passar Que eu tô passando Porque eu dei Então vou ter que cortar Esse vídeo Agora Já volto Tá Pessoal Nós tá de volta Aqui Nós tem que Ah Nossos amigos Tá tudo morrendo Vai ter que Vida nem pra mim Mano Como que eu vou salvar Eles E eu tô Nossa Tô tomando tiro pra caramba Eu tenho que sair daqui Apesar que Tomara que não tem Quando Ah Quem que tá Atirando ali Foi Toma muito Cuidado Sei como meu amigo Morreu Aquele Atirando Velho Aquele que ela tava Lá em cima Atirando Ah Miséra Cabeça O mapa Tá meio bugando A impressão Minha Lá atrás Quebreu o vidro Eu tenho que salvar Nossa Será que tem como Cortar a corda Porque tipo Eu não tô conseguindo mais Mano Olha só a cabeça Ali mano Ó Ganhei alguma Ganhei algum Objetivo Mano Nossa Os caras não chegam Ele chega pulando Hum Estilo Vamos subir um pouquinho Mais pra frente Isso O cara Parou de vir Parou Vamos Vamos Tecnicamente Vai ter que pegar Doze Mano Porque tipo Doze Ah não Para de ficar Sem conexão Mano Eu vou pegar Você MC5 Você tá me ajudando Cara Você tá ajudando De mim Mano É bom Você voltar Mesmo Pronto Vamos pegar Doze Aqui Porque tipo Ela ajuda Bastante Boa Vamos ajudar Nosso amigo Querido amigo Aqui Dar uma Reflexão Nele Dá uma Reflexão Nela Também Porque tipo Ela ajuda Pra caramba Vem cá Pronto Levanta Boa Vamos Caçar O nosso Objetivo Agora Tá Pra onde Que vocês Foram Ah Vocês Estão esperando Eu ir na Frente Legal Aí Vem 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 cá Ih Miseria O cara Jogou Granada Vem cá 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 Eu prefiro A doze Eu prefiro A doze Porque a doze Mano Doze É top O cara Tá nessa Portinha Vai entrando Nessa portinha Por favor Esperem Enquanto as informações Estão Reconfiguradas O cara Tá nessa portinha Eu tô com a doze Mano Eu expludo A cabeça Desses caras Mano Não tem como Mano Nível nove Boa Ah Liberei alguns Recursos Dá pra me Imorar Minha pistolinha Legal Tô bem Feliz Aí Boa Consegui Mano Consegui Que Ó Não Aí sim Aí sim Dá pra trabalhar Aí sim Assim Assim mesmo Assim mesmo Pessoa Assim mesmo Tem que ser assim Tem que ser assim Vamos ver o recurso Que a gente Liberou É Pra aprimorar Pistolinha E tal Tudo mais Ahm Tem muita coisa Que a gente tem que liberar Né cara Porque tipo Tem muita coisa A gente passa Pro nível Olha Tem bastante Recurso Aqui Mano Legal A gente Tem que Não Aqui Libera Aqui Vamos ver Aqui Que que Nós pegou Conseguiu Liberar Nesses Nesses Baús Vamos ver O que liberou Aqui Nossa Tanta Carta Ó Uma Sniper Parte de Arma Deixa eu ver Esse Ó Nova Morte Exclusiva Desbloqueado Legal Gostei Uma Bazuca Diagrama Nossa Que arma Louca Pistolinha E Patriota Abitrando Vamos ver Outra Aqui Rapidão Olha Parte de Armas De novo Uma Sniper Muito Louca Outra Sniper Na verdade Sniper Metradora E pistola Deixa eu ver O que mais A Patriota Tá ali E um E um Acessório Legal Gostei Pronto 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 Olha Tem mais um Sabia não Tomara que Libera alguma Roupa Algum Pra mim Aprimorar Minha arma Porque tipo Minha arma Tá feia Cara Tá feia Pra caramba Olha A parte De novo Escova Craneana Cara Esse aqui Vai ser Muito útil Esse Ó Doze Tudo que eu Sempre quis Uma arma Também Tô cheio De arma Cara Eu acho Que Dá Ó Acessório Legal Cara Dá Pra mim Fazer Uma Loja De arma Tanta arma Que eu Tenho Dá Pra fazer Uma Loja Sério Liberamos Também Os recursos Aqui Obter Cinco Créditos Créditos Que Esses créditos Ajudam Bastante No Que Eles Ajudam Tipo Assim Quando você Tá Morrendo Lá No Meio Da Partida Ele Vai E E Salvo Se Se Você Tiver Se Você Não Tiver Vai Ter Que Botar Dedo Começa Porque Tipo Difícil É Difícil Vamos Ver A Pistolinha Que A Gente Tem Tipo Tem Muita Coisa Aqui Armamento Tipo Aqui Esse Aqui Não Liberou Que Mais Liberou Só Isso Que Merda Pensei Que A Liberou Mais Deixa Eu Ver A Bomba Liberou De Baixo A Debaixo A A Debaixo Sai Propaganda Meu Caramba Propaganda Chata Mano Vamos Ter Que Usar Ela Porque Tipo Ela É Muito Boa Acho Vamos Ver Que Que A Gente Liberou Aqui Armas Eu Queria Trocar De Armas Não Consigo Não Quero Essa Arma Não Eu Queria Trocar De Armas Tipo Não Consigo Não Sei Como Faz Não Eventos Tô Fazendo Burrice Pera Calma Tô Fazendo Burrice Calma Respira Agora Vamos Lá Caçar Uma Arma Não Sei Nonde Que Caça Prova Jogar Online Não Não Sei Nonde Que Caça Arma Se Brincar Acho Que As Duas São Iguais Acho Que São Iguais Ela Liberou Alguma Coisa Aqui Não Brinca Que Tá Chovendo Tá Chovendo Aqui Tá Chovendo Nossa Mano Olha a roupa Do cara Olha a roupa Do cara Gostei Gostei Tá Chovendo Pessoal Então Vou ter que Parar Por aqui Já mostrei Tudo A vocês Se inscreve No canal Quem não se inscreveu Deixa seu like Me ajuda Pra caramba E fui Até mais Pessoal